Thales Cunhi Opa, tudo bom? Oi Thales Cunhi Thales, Rio Grande do Sul E aí? Falo da cidade de Canoas Lá de gente, Porto Alegre aqui Acompanho o canal, as lives Sempre que posso E... Na verdade eu tenho uma pergunta pra ti A Yamaha, né? Tá aí trazendo a R15 pro Brasil Esse novo motor aí 155, né? É um motor interessante É um projeto que tem tudo pra bombar aqui no Brasil Pra dar certo mesmo Tem mesmo Eu quero ser mais curto aqui pra não ficar enchendo linguiça Tem alguma possibilidade da Yamaha Usar esse motor 155 Nas outras motos Por exemplo, uma Crosser Eu sei de uma moto chamada WR ou WX Eu não lembro direito o nome, mas é WR ou WX 155R Que é uma Crosser, assim Equipada pra rua, se eu não me engano Uma moto emplacada Imagina uma Crosser com esse motor Que salto que ia dar, né? É Ia ser muito interessante Imagina as três Uma FZ Com esse motor Que aí faria sentido, né? Você tem uma FZ 15 Total Tu pensa assim Ah, FZ Beleza Vai ser uma moto diferente Um motor diferente Não Mesma coisa das Das outras mancas Aí tu pensa uma FZ 155R Com esse motor Da R15 Né? Nós já temos a R15 Então seria uma esportiva Uma Ney Que, por assim dizer, né? Sim Uma proposta, assim Mais urbana, né? E uma Crosser 155R Com esse motor Imagina que show que ia ser Essas três motinhas, cara Ia fazer Ia fazer, assim Sucesso, tá ligado? Eu tenho certeza Que ia fazer sucesso E eu ia sair da minha Honda XR C90 ali Que é a mesma lógica da Brosta, tá? Não pensa que é uma moto Muito melhor não Porque não é Sim O negócio não Esse bloco Esse motor da Honda aí Olha Ah, você tá falando da Brosta Tem que tratar com todo amor e carinho Senão se Se arrebenta todo o negócio É verdade Tem que tratar com amor Com o carinho É uma coisa triste Mas a minha tá bem rodadinha Tá com 82 mil quilômetros Olha, eu vou dizer pra gente Que gasta mais óleo que gasolina Fala bem a verdade E... Mas enfim Vamos tocando, né? Mas fica essa questão aí mesmo Motor 155 da Yamaha Tu acha que pode Equipar a Crosser E equipar a FZ Se tu concordar comigo Cara, eu vou dizer assim Esse motor Ia ser fantástico Nessas motos Eu acho que ia ser um salto Ia ser um salto Queria ver o que a Honda Ia fazer pra Pra combater esse motor Não tem como Não tem Pra começar que a durabilidade Hoje já perde A Honda já perde pra Yamaha Nesses motores pequenos Na questão da durabilidade Já perde pra Pra Honda disparar Não tem nem conversa Entendeu? Falta, claro Um pouco mais de eficiência energética Uma potência pra Yamaha Mas esse motor Eu acho que ia Né? O meu medo É que eles equipem E queiram cobrar Um preço absurdo Pra uma Crosser 155R Fazer todo um marketing E fazer uma moto Super cara Que foge a proposta Da moto Já tá fugindo Né? Aqui na minha cidade Aqui Não é do Porto Alegre Aqui do lado Crosser tá caríssima Lander também Não entendo a Yamaha Super caro Super caro Uma mesmice Caríssimo Mas fica aí Essa questão aí Então É isso aí Beleza? Valeu Thales Mandou um áudio longo Né? Prolixo pra caramba Mas muito relevante Tudo que você falou E eu gostei muito Do que você falou Você mandou mais um áudio De 1 minuto e 23 Mas ninguém vai aguentar A gente vai acabar fazendo O arrasta pra cima do Didi Né? Isso é muito prolixo Mas gostei da sua ideia Gostei da sua Do seu pensamento E como diz aqui Mazone BR Ele escreveu aqui Ele ou ela Não sei Escreveu aqui no chat Botou tudo Tudo que o brasileiro Queria da Yamaha Era a MT15 Então Você Não só você Mas grande parte Dos brasileiros Quando viu esse motor 155 De 18 cavalos Comando variável De válvula Anunciado pela Yamaha Na R15 Todos os brasileiros Pensaram Putz agora É agora É agora que a gente Vai ter uma moto De baixa cilindrada Uma moto mais acessível Cabriocrática Destruidora Uma moto Que vai revolucionar Porque agora Você falou Umas coisas Tão legais Tipo FZ15 Olha o que ele falou Vocês Peguem as frases Que ele disse O Thales Conri Ele disse assim Agora eu tenho FZ15 E essa era a diferença Porque é uma moto De 18 cavalos Galera Você não precisa Ter uma moto 190 Para ter 18 cavalos Você não precisa Aumentar a cilindrada A Yamaha Ela tem Uma capacidade Técnica Absurda A Yamaha A Yamaha global A Yamaha empresa Ela sempre gerou Soluções técnicas Nos seus motores Impressionantes Veja os anos Anos 70 Com os motores De dois tempos A Yamaha sempre teve Excelentes soluções Para seus motores Sejam motores Dois tempos Motores Quatro tempos E até Quando eles iniciaram Esse motor Cross plane A gente via A Yamaha Realmente A frente Sempre a Yamaha Colocando Dando um passo A frente Nas questões técnicas Nas soluções técnicas Para sempre entregar Mais Por menos É o YPVS Obrigado André Maratini Sempre me salvando Aqui YPVS Nos motores Lá dos anos 70 Que a Yamaha Tinha Essas soluções técnicas Que eram Extremamente evoluídas Para o período Então você tinha A Honda Com motores Quatro tempos E a Yamaha Olha A Yamaha Com YPVS Nas motos 350 E aí Quem achar Que eu estou exagerando Eu sei que Os chupadores De picolé Tchuchu Vão ficar Felizes Pra caramba E os comedores De asa De frango Vão ficar Esse cara É comprado Pela Yamaha Vamos pro inferno Vocês fanboys De merda A parada É o seguinte Se vocês pegarem A revista Duas rodas Lá do início Dos anos 80 Eles pegavam A RD 350 Junto com A 7 Galo A 750 Da Honda Tipo Eles faziam Um comparativo Dessas duas motos Era uma moto De dois tempos Contra uma moto De quatro cilindros Quatro tempos Era essa a comparação Vocês tem ideia Do potencial Da Yamaha É esse gente Só que a gente Não vê mais isso Tá Por isso que A Yamaha Ela Ela tem Uma fanbase Uma base De fãs E uma base Ela não tem Uma base Instalada grande Aqui no Brasil Mas ela tem Uma fanbase Das pessoas Da minha idade A galera mais velha Até Gigante O cara Que compra Yamaha Que tem 50 60 anos E que comprava Yamaha Lá nos anos 70 Nos anos 80 Ele compra Yamaha Até hoje Por que? Porque o cara Ele viu Essas evoluções Da Yamaha Ela entregava Mais por menos Quem já rodou Numa O pessoal chama De Viúva Negra RD 350 E nas motos Dois tempos Yamaha Tanto que existem Grupos hoje De DT 180 Que a galera Não quer voltar Defumado pra casa Mas não abre mão Por que? Porque são motos Com soluções Técnicas Absurdas Você vai pegar Uma moto Quatro tempos De maior cilindrada Da Honda Não tem a mesma Potência A mesma força De uma moto Yamaha Vide as motos Trail Agora Qual foi o grande Problema da Yamaha Ela não evoluiu De acordo com As leis de emissões De gases poluentes Do Brasil Ela não quis E essa letargia Da Yamaha Prejudica ela Não somente Aqui no Brasil Mas também Em outros lugares Mas falando de Brasil Que é a minha praia Ela se prejudica Muito aqui no Brasil Essa letargia Essa demora Em tomar alguns Posicionamentos Essa demora E principalmente Pelo descaso Com o Brasil Gente Isso é descaso Isso é totalmente Descaso Porque a Yamaha Musical Não faz isso A Yamaha Musical Não faz isso Alguns músicos Colegas meus Já Inscritos aqui Do canal Já reclamaram De alguns Produtos de teclas Da Yamaha Mas eu Trabalho com uma pessoa Que é meu sócio Binho Que trabalha na Yamaha Há 10 anos E eu acompanho Toda a trajetória dele Sendo meu amigo E meu sócio Na banda E eu vejo A evolução Da Yamaha Na Yamaha Musical Entregando produtos Muito bons Com custo-benefício Acima da média E com preço bom Eu digo Como músico Tá Como músico Eu converso com outros músicos E baixistas Por exemplo Hoje Você conversa com baixistas Você fala assim Pô Fala aí um baixo Custo-benefício O cara fala Yamaha Baixo Yamaha É um baixo Excelente Custo-benefício O cara não precisa Pegar um Fender O cara pode pegar Um Yamaha E trabalhar Tirar som Trabalhando Ganhando dinheiro Vivendo disso Então eu tô dando Só um exemplo A Yamaha Ela não é Um zero à esquerda Yamaha Ela não liga Pra Yamaha Yamaha motor Não liga pro Brasil E aí eu Sinceramente Eu não sei Eu não sei Eu sinceramente Eu não consigo Fazer a leitura da Yamaha Sabe É como se eu tivesse Um super poder E ela tem um bloqueio Lá que eu não Eu não consigo Enxergar nada Eu não consigo fazer Uma dedução Do que que acontece Será que tem algum dirigente Que tem cérebro O cérebro O cérebro Desse dirigente É congelado O cérebro congelou E tá congelado Há tanto tempo assim Ou é uma estratégia global Global não Brasil Global não Porque lá fora Tem outras opções Como ele mesmo falou A Europa tem Esse motor Um 5.5 Em muitas variações Mas aqui no Brasil Eles não ligam E aí tem algumas soluções Algumas soluções Não é solução Algumas situações Que eu vou citar aqui Maximização dos lucros O que que é Maximização do lucro É você pegar Um produto Que tá funcionando Tá tudo certo O menor esforço Possível Pra você ter Máximo lucro Que é E são os motores 150 250 Então a Yamaha Ela espreme Até onde vai Qual é o deadline Da Yamaha Dezembro 31 de dezembro De 2024 Então ela vai até lá Ela vai até lá Vamos até A última ponta Então até 31 de dezembro De 2024 A gente lança Essa bosta Desse produto E aí a gente Não sabe Se eles vão Sair desse motor De 12 cavalos Que a gente Não aguenta mais 150 Que é durável É maravilhoso Aguenta Pau Você vai Pra mais de 200 mil Km É o que salva O trabalhador brasileiro Que não tem Bitalagem com a Honda Mas O brasileiro Ele não quer mais moto De 12 cavalos O brasileiro E eu falo isso Com propriedade Porque eu converso Muito com Pessoas que usam Yamaha Motoboys Pessoas que precisam Pessoas que precisam Da rodovia E não tem dinheiro Pra comprar uma moto De 400 cilindradas Galera Não tem dinheiro Pra comprar uma moto Sequer de 250 De 300 Não tem grana Galera E aí o caboclo Ele precisa pegar A rodovia Esse motor 155 Realmente ele faria A diferença Porque é um motor Que ele dá Um pouco mais de fôlego Eu não estou dizendo Que ele vai salvar A vida do brasileiro Pegando rodovia Não vai Tem 18 cavalos Mas é um motor Que na rodovia Ele alcança 120 por hora Ele passa de 100 E ele não passa de 100 No desespero Porque ele tem Comando variável De válvula Então É o tipo do motor Que o cara Trabalhador Entregador E ele precisa Se deslocar Isso acontece muito Em São Paulo O cara Ele sai da cidade De São Paulo E vai pra região Metropolitana Ele tem que pegar A rodovia Ele não tem dinheiro Pra comprar uma moto Maior Porque custo É muito alto Então Se tivesse uma FZ15 Até uma Factor Sabe Uma Faser 150 Factor Mudasse tudo Absolutamente E só usasse Esse motor 155 De 18 cavalos Com comando variável De válvula Isso seria Muito bom Pro brasileiro Ele ia olhar Cara Essa moto aqui É minha salvação Porque é durável É econômica E eu posso pegar Rodovia Pra trabalhar E eu posso me deslocar Também Ela vai ser mansa Na cidade Quando eu não Acelerar muito E ela vai Responder E vai atender As minhas necessidades Na rodovia E ela vai Mas por que Que a Mar Não faz isso Porque É a maximização Do lucro E é O menor esforço Então 12 cavalos Já está em um tempão Em linha de produção Pra que Que nós vamos gastar Se está tudo aí Está tudo certo A gente continua Com os 19% De mercado Está tudo certo 16 a 19 A gente não precisa Mexer em nada Então quando o mercado Ele é favorável E você continua Na sua zona de conforto Que a Yamaha está E até então Não foi Sequer beliscada E olha que a Yamaha Ela já está Há 2 ou 3 anos Nessa faixa De 16 A 20% Não é nem 19 Ela bate até 20 Isso é bom Pra caramba Pra eles Está cômodo Ninguém belisca Ninguém está beliscando O pezinho deles Então pra que galera Pensem comigo Eu sei que é chato É amargo Ouvir isso Mas é É o óbvio É o mínimo esforço Maximização dos lucros Está tudo certo Ninguém está me incomodando Então eu vou até o fim É capaz até De eles colocarem O catalisador Das Plaid De O catalisador Extraterrestrico Na Lander E na FZ25 Agora Até quando Se Como diz o Thales Conhe Esse motor 155 Fosse pra Cross Cara Ia ser um escândalo Positivo Se fosse pra um FZ15 Escândalo Positivo Acabou velho Ia ser lindo Ia ser maravilhoso E mesmo Se eles mantivessem O preço absurdo Que eles estão colocando Numa Cross 23 mil reais Em algumas cidades Eles estão colocando Um preço absurdo Na FZ15 também E a moto Manca Eu não gosto Nem de usar esse termo Mas é manca É verdade 12 cavalos Pelo amor de Deus Pneu 140 atrás Com uma moto de 12 cavalos Vai fazer o que? Vai Vai fazer curva Raspando a saboneteira? Vai fazer dobra? Vai fazer distorção Do espaço-tempo? Tá certo Como tem gente dizendo Que bate 120 Com garupa Na Cross Só se for descendo A ribanceira E é isso Eu acho que seria um sucesso Seria maravilhoso Mas eu não acredito Posso quebrar a cara Muitos dizem O Chico fala que não vai acontecer Porque acontece Então vamos ver Se essa tese funciona Eu não acredito Que isso aconteça Vamos torcer Para que eu esteja errado E aí E aí E aí E aí E aí